Foi uma concessão, porque o nosso projeto queria o fim do foro para todas as autoridades. Mas nós temos que reconhecer que é um grande avanço, por isso que valeu a pena fazer esta concessão. De mais de 40 mil autoridades, apenas quatro, no exercício do mandato, terão o foro privilegiado. Creio que é um avanço civilizatório histórico. Nós estamos aproximando daquela realidade imposta pelo povo brasileiro, que a justiça tem que ser igual para todos. No cumprimento do preceito constitucional, artigo 5º, que diz que a lei é igual para todos. É nessa direção que nós estamos caminhando com a aprovação dessa proposta.